Oração da Manhã É muito bom, irmãos, fazer a oração da manhã, quando a gente acorda. Tenha foco em Deus e pense nas pessoas que você ama. Então, agradeça a Deus pela noite que passou e peça para que Ele ilumine o seu dia, que está por vir. Peça para Deus proteger as pessoas que você ama. Não faça a oração da manhã com pressa, se concentre, deixe essa oração ser a primeira coisa que você faz de manhã, quando acorda. Não precisa demorar muito, é só se concentrar, meditar sobre as pessoas que você ama, fazer seus agradecimentos e pedidos a Deus e repetir a oração da manhã com sinceridade e fé. E antes de rezarmos juntos, compartilhe esse vídeo, curta e se inscreva em nosso canal para receber todas as nossas orações diárias. E lembrem-se, o importante é não deixar que seu dia comece antes da oração da manhã. Senhor, no início desse dia, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vê. E assim, não ver senão o bem em cada um. Guarda a minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se aproximarem de mim. Sintam a tua presença. Senhor, reveste-me de tua beleza. E que no decurso desse dia, eu te revele a todos. Amém. Amém. Amém.